Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje então não é sobre o título, na verdade é sobre o título, mas na verdade o título foi mais pra chamar a atenção de vocês com certeza. Mas o vídeo de hoje é sobre os meus 5 batons nudes favoritos. Gente, eu tenho uma paixão louca por batons nudes, eu amo batons nudes, e por isso que eu resolvi colocar o nome do título de Manda Nudes, porque eu estou mandando a real dos meus batons nudes favoritos. Eu espero que vocês gostem muito, são batons de marcas diferentes, eu resolvi diversificar bastante, eu tenho vários batons nudes, eu acho que eu tenho mais de 15 batons nudes, mas eu resolvi trazer os batons sim que eu não tenho nada do que reclamar deles, entende? Porque tem alguns que o cheiro não é muito bom, tem alguns que a durabilidade não é muito boa, tem alguns que não seca muito, esse tipo de coisa, tem alguns que eu gosto da cor, mas eu não gosto da textura, de alguma coisa deles. Mas esses 5 são os que eu realmente amo, 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 e com certeza são os meus favoritos em disparada. Então se vocês querem saber quais são os meus batons nudes favoritos, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Então gente, esse é meu batom nude número 1, na verdade eu não coloquei eles na ordem, por exemplo, o primeiro é o que eu mais gosto e o quinto é o que eu menos gosto, não. Vou fazer uma ordem meio aleatória deles. Esse aqui é o batom número 14 da Vult. Gente, a Vult e a linha da Bruna Tavares são as linhas favoritas de batons líquido mate que eu gosto. Eles têm a textura perfeita, eles têm a cobertura perfeita, eles têm a secagem perfeita, eles são realmente perfeitos, eles entregam realmente a cor que tá na embalagem, a cor que eles prometem. E esse aqui da Vult foi então a primeira marca que eu realmente me apaixonei por batom mate. Da Ilus é muito boa, é muito maravilhosa, mas eu acho que ela craquela um pouco no meu lábio e da Vult ele é um pouquinho mais grosso, ele pode às vezes não secar tão rápido, mas com certeza a textura, a cremosidade dele é muito, muito boa. E esse nude, ele é um nude mais pro marrom mesmo, um nude bem neutro, só ele é um pouquinho mais escuro e com certeza em outros tons de pele ele pode mudar. Esse aqui é o número 14 do batom líquido mate da Vult. Esse próximo batom nude, ele é embala, esse aqui é o da Intense do Boticário, na cor 131. Ele é efeito mate também e eu amo, amo, amo esse batom porque ele é um mate confortável, ele não é aquele mate seco. E esse tom eu gosto muito dele porque ele é um tom mais pro queimadinho, ele não é tão marrom que nem o anterior, ele é um nude mais, vamos dizer assim, mais discreto, mais levezinho. E eu amo, amo, amo esse tom de batom, a Intense, ela tem muitas cores de batom maravilhosa, um dos meus vermelhos favoritos, também é embala da Intense, depois eu posso fazer um vídeo sobre os meus batons vermelhos favoritos. E esse então é a cor 131 da Intense do Boticário. O próximo batom então, ele também é embala, só que esse aqui é da Vult, ele é na cor 74. Eu amo, amo, amo esse batom, gente, porque os batons em bastão da Vult, eles não são mate, eles são cremosos assim, muito, muito, muito maravilhoso, que dá uma hidratação na boca, assim, fora do comum, e eles, apesar de eles serem cremosos, eles duram muito no lábio, então não são aqueles cremosos que eles, tu passa e dali um pouco você já tem que retocar, não. Esse da Vult tem esse glow assim, mais clarinho, mas ele dura no lábio, então ele tem uma durabilidade maravilhosa. A embalagem da Vult é muito linda porque aqui dá pra tu ver a cor, aqui também tem a cor. E esse é na cor 74. E o quarto batom nude meu favorito é esse aqui da Dylos, ele é na cor 08 Lip Sexy, ele é daqueles batons em bastão mate, então ele é um mate não tão seco, ele não deixa o lábio assim gritando, ressecado, repuxando, ele é um mate bem confortável também, e ele é um pouco mais escuro do que os outros que eu mostrei, ele é mais parecido com o primeiro, aquele da Vult líquido, mas ele é um tom lindo, 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 ele combina muito com maquiagens mais escuras, mais fortes, e ele tem essa pegada mais mate, ele é bem opaco, mas mesmo assim eu gosto muito dele, ele é bem gostoso de passar também, ele não é muito, muito seco como eu falei pra vocês. Esse aqui então é a cor 08 Lip Sexy. O próximo então, mas não menos importante, o último dos meus 5 batons nude favoritos, é esse aqui, o Luisa da linha Bruna Tavares, gente, esse batom com certeza em disparada é um dos batons, foi um dos batons mais vendidos da coleção dela, e ainda é, ele é um marrom, ele é, eu não considero marrom marrom, ele é mais pro nude, mas um nude bem escuro, e olha só que cor linda, cada pele ele fica uma cor diferente, e cada pele fica uma cor mais linda que a outra. Na minha pele fica super, super, super escuro, ele vai secando, vai escurecendo, como vocês puderam ver, ele vem nessa embalagem aqui, eu tenho várias cores dos batons líquidos da Bruna, a Bruna com certeza, ela acertou muito nessa fórmula, na secagem, na durabilidade, gente, esses batons não saem com água, vocês tem que usar um demaquilante muito, muito, muito bom, porque só com água ele não sai, ele é muito maravilhoso, muito, muito, muito perfeito. E eu amo, amo, amo todas as cores, e esse aqui é o Luisa da linha Bruna Tavares. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, tá rolando sorteio aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima pra vocês conferirem as regrinhas, todas, 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 estão no vídeo, na descrição, no post do blog, tá? E eu espero que vocês gostem, que vocês participem, que vocês chamem suas amigas, tá muito especial esse sorteio, tá bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber quais são os meus 5 batons nude favoritos. Me conta aqui nos comentários quais são os batons clarinhos, nudes, beijinhos de vocês, que eu vou adorar saber, saber se eu ainda tenho ele, saber se eu posso experimentar. Tá bem? Um big beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!